Oi gente, Vaninha passando no canal com mais uma receita do dia. Meus amores do céu, tô trazendo pra vocês hoje, vocês não tem noção, um feijãozinho usando gente a pele do bacon defumado. Meu esposo cortou, eu tô com um quilo da pele do bacon defumado pra gente fazer um feijãozinho da hora, como essa pele de bacon defumado. Olha isso, eu vou tá trazendo feijão aqui, eu lavei ele já, já tá um tempinho que ele tá aqui, opa, vamos trazer pra cá, tá lavado e tá aqui de molho, pra quê? Cozinhar bem rápido, né? Ó, então gente, o feijão que tiverem também, em cada estado, tem uma maquinha, tem esse aqui é mais clarinho, né? O feijão carioca, tem uns mais branquinhos, essa receita dá pra ajudar, né? Ficar com aquela, aquele feijão cozido pra semana toda, a gente guarda nos potes, já prontinho. Ajuda muito na carne, né? Que a gente vai fazer. Tô aqui com a minha panela de pressão, passei uma aguinha, agora eu vou ligar o fogo aqui com vocês. ó, vamos virar a pele, gente. Só pra dar uma refogadinha nela aqui, mas ela, como a Vânia falou, ela já tá toda defumada. Ah, gente, o esposo cortou também uma linguiçinha pequena, mas pouca coisa, só uma linguiçinha fina, viu? Defumada também. Nossa, Vânia, já tá pronto, né? Vou deixar a gente só dar uma refogada, eu não vou colocar óleo, vai cozinhar com óleo dele mesmo aqui, tá bom? A gente não coloca. Só um minutinho que a Vânia já vai dar a volta com vocês. Já deu uma refogada, agora a gente vai virar o feijão. Agora, meus amores, não quer coisa que a gente vai jogar aqui, ó, o nosso temperinho desidratado, meus temperinhos ali já tem folha de louro, porque a gente tem que deixar ele cozinhar todinha, aí no final, a gente vai dar o toque com o caldinho de bacon e o tempero que precisar, porque a pele, ela já é, né? Defumada e já tem um salzinho nela. Se a gente enfiar o pé, a gente pode salvar o feijão, tá bom? Então é bom a gente deixar cozinhar. Olha isso, deu uma fritadinha, porque já tá defumado, não tem necessidade. Fala, Vânia, porque não precisa fritar até secar, não. E outro segredo aqui, meus amores, a gente vai cozinhar a primeira água na segunda, que a Vânia colocar, a gente vai desligar o fogo, só volta no outro dia, porque ela já tá apurada e a gente finaliza. Vocês vão ter noção, o sabor é outro, tá bom? Dessa forma que a Vânia faz, vocês vão gostar. Uma água aqui, que eu já coloquei pra ferver, cerca de uns 2 litros. Fala, Vânia, tá muito cheia, não tá? É uma panela muito grande. Eu marco aqui no relógio, 30 minutos e abro. Gente, outra coisa, panela de pressão sempre no fogo baixo, nunca vão querer colocar uma panela de pressão no fogo alto, viu? A dica de quem teve restaurante, né? Tive restaurante por anos, a gente tem que ter o maior cuidado, a panela de pressão, gente, é no fogo baixo, viu? Baixinho, baixinho, baixinho. Nunca vão querer falar, não vou colocar no fogo, não coloquem. Ó, entrava aqui, já tá aqui, pronto. Fogo baixinho, baixo, baixo, 30 minutos. E a gente vem, tira a pressão, coloca a segunda água, deixa mais uns 10, 15 minutos, desliga e volta só no outro dia, tá bom? Deixei, nem 30 minutos, uns 20 minutos. Vou colocar mais um pouco de água fervendo aqui, vou tampar a panela e vou deixar pra amanhã cedo, porque o feijão tá bem novinho e amanhã a gente finaliza ele, colocando o restante dos ingredientes aqui e economizando aquele gás, né? Ó, não vou ligar o fogo mais, vou colocar essa água toda, pra quê? Economizar, amanhã a gente só vai ligar um pouquinho pra colocar o resto dos temperos aqui. Agora eu vou placar com a tampa e pronto, amanhã cedinho, a banha volta, finaliza e já fica pronto pro almoço, passar esse truco pra vocês aí. Não vou ligar mais nada, deixar ele dessa forma aqui, gente, a panela aqui é sonho também, viu? Mas ele tá aqui molinho, derretendo, a gente gastou só um pouquinho de gás. Fazer um feijão delicioso e economizando, porque as coisas não tão bonitas pra ninguém, tá bom, meus amores? Amanhã a Vaninha volta com vocês. Como eu disse, né, deixei dormir, ó. Meu Deus do céu, olha que delícia, como eu falei. Gente, vocês acreditam que passou a noite todinha e ele ainda tá morno? Olha isso. Agora eu vou preparar aqui os temperinhos que a gente vai colocar, ó. Cozidinho, vou pegar um grãozinho aqui, ó. Vou tirar a panela aqui que a gente vai começar a fritar os temperos aqui, só um minuto. Olha isso. Peguei uma panela maior, gente, pra virar esse feijão todo aqui, pra gente colocar o restante dos temperinhos aqui. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui pra fritar. Gente, é um temperinho de bacon, viu? Um pouquinho só que a gente vai colocar. A gente vai colocar o colorado, o urucum, né, em cada lugar, em cada estado, fala de uma forma aí, né? A gente vai colocar aqui também, passa aqui esse calor de feijão. Daquela cor. A gente vai fritar. Gente, duas cebolas pequenas, picadas. E dois tomates pequenos também, picados. Coloca uns temperinhos desidratados. Gente, aqui tem tudo, viu? Aqui tem folha de louro batida, tem cominho, tem tempero baiano. É a gosto. Ah, não gosto disso não, não coloca. É a gosto. Feijão, gente, é aquele feijão que a gente vai comer e fica bem forte, viu? Um sachêzinho de molho, gente, pra dar também. É aquele feijão, gente, bem cremoso. Eu vou aqui com umas três pimentas de cheiro amassada. Ah, gente, tem um caldinho de bacon também, que a Vânia esqueceu. Eu gosto demais de um caldinho de bacon. Um a dois caldinhos, viu? Vou começar a passar aqui pra cá o feijão, até dar conta de virar a panela, porque tá muito pesado. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto